Simone e Cimária anunciaram ontem o fim da dupla e seguirão em carreira solo. As irmãs protagonizaram divergências públicas nos últimos meses, que fez com que a separação se tornasse cada vez mais uma realidade. Mas afinal, por que os evangélicos querem Simone no gospel? Além do enorme sucesso da dupla com sua irmã, Simone é muito influente nas redes sociais e no meio artístico. E desta forma, muitos acreditam que a cantora se tornaria uma grande evangelista, dentro do seu nicho musical e artístico. As cantoras confirmaram nas redes o fim da dupla, depois de meses de conflitos. Todos os shows marcados serão cumpridos por Simone. As irmãs agora seguirão em carreira solo. E este novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe feriu E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você O seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grandes chances desse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O teu gemido dói na alma E traz a pele o arrepio Simone e Simária formaram dupla desde 2012 Conhecida como as Coleguinhas É a dupla brasileira com o maior número de seguidores nas redes sociais Simone é evangélica declarada e segue com seu marido Cacá Diniz Participando de cultos evangélicos e levando a palavra de Deus por onde passa E eu lembro que antes do Enio nascer Antes de eu conhecer a Simone Antes de tudo acontecer Deus usou uma pastora A Cida, uma querida Para falar para a Simone sobre ter filhos E quando Deus fala uma coisa sobre sua vida Nada muda Vai acontecer A promessa que Deus fez sobre a sua vida vai acontecer Só que você precisa entender sobre o tempo Tem coisas que vai acontecer Rápido voando Tem coisas que vai demorar a acontecer E essa pastora chegou para a Simone e falou assim A Simone Deus ela em revelação para algumas coisas E a partir dali Ela fechou os olhos Pensou Simone Não era conhecida Isso há 10 anos atrás Ela era conhecida Mas não era tão conhecida Aqui em São Paulo Poucas pessoas sabiam realmente que era a Simone Ela não tinha a fama que ela tem hoje E ela fechou os olhos E a Simone disse assim Senhor, você é tu mesmo Falando sobre Através da vida dessa pastora Me fala sobre ter filhos A pastora olhou para ela e disse assim Para tu saber que é Deus quem está falando O teu primeiro filho é homem, mulher E o teu segundo filho será uma menina E ela vem quando ele tiver de 6 para 7 anos Então não adiantava a gente ficar Se questionando, se perguntando E cobrando a questão do tempo Para tudo acontecer Porque no tempo de Deus acontece Após o anúncio do fim da dupla Cristãos em todo o país voltaram a cogitar A migração de Simone para o meio gospel E muitos questionam Qual seria a importância da cantora no gospel E a resposta é simples Todos nós precisamos pregar a palavra de Deus E no mundo de hoje As redes sociais se tornaram Um meio importante para a evangelização Onde o alcance de pessoas De diferentes credos e religiões É enorme Sendo assim A palavra de Deus Alcançará mais e mais vidas Mas muitos ainda questionam A cantora Se ela realmente é cristã Vamos embora Simone, você é cristã mesmo? Fica cantando essas músicas do mundo Ou... Fala uma coisa Eu me apego a algo que a palavra de Deus diz Que Deus, ele olha o coração do homem A minha essência E muito cuidado com esses dedos apontadores E eu já falei sobre isso Porque esse povo que é religioso Eles querem ser santo demais E aí acaba olhando pro irmão Você não vai pro céu Você tá fazendo isso de errado E acaba esquecendo de cuidar da própria vidinha Em vários momentos Simone se mostrou bem incomodada Com esta certa pressão Sobre a sua carreira De se virar aos evangélicos E cantar apenas músicas gospel E também com algumas atitudes De cristãos em suas redes sociais É como se fosse torto Como se fosse leproso Como se fosse doente Não sei Então tem deles que não querem chegar perto Então eles fazem essa distinção Depois que a pessoa morre Tem compaixão Aí eu fiquei sem entender Por quê? Só na hora que morre Vem aquele amor Vem aquela preocupação Aquele sentimento de perda Mas por que na hora que tá em vida Eles não dão a mão Não oram por aquela pessoa Não dizem Vem cá Vem pra perto de mim Deixa eu te apresentar Algo novo Deixa eu te mostrar algo diferente E se você está gostando desse vídeo Deixe aqui o seu like Inscreva-se em nosso canal E ative as notificações Portanto Já que estamos recebendo Um reino inabalável Sejamos agradecidos E assim Adoremos a Deus De modo aceitável Com reverência E temor Pois o nosso Deus É fogo consumidor Hebreus capítulo 12 Versículos 28 a 29 Nos dias de hoje Muitos querem viver um evangelho Assim como convém As suas próprias necessidades Deixando pra trás A adoração genuína ao Senhor A adoração transcende Instrumentos e homens A adoração é algo que nasce com o homem Pois até o desejo de adorar Vem de Deus Um adorador chamado por Deus Tem a sua identidade determinada Não pelos dons que recebeu Mas por aquilo que manifesta De dentro pra fora Ou seja Você não precisa tocar algum instrumento Ou cantar para ser chamado adorador A tua obediência É que define a adoração Em Efésios 1 Diz que nascemos para louvar a Deus A nossa adoração Ou oração Não muda a Deus Mas muda A nós mesmos Enfim Deus é imutável Entretanto Quando alguém adora a Deus Em espírito e em verdade Atrai a sua presença E a presença de Deus Nos faz parecido com Ele A cada toque De glória em glória Apenas o Senhor é digno De receber Toda a honra Glória E louvor Para sempre A foto do Espírito Santo Falou comigo Ora pela menina Que está tirando a foto Que ela não me conhece Eu falei E a tua dor nas costas Ela falou assim Como é que você sabe Eu orei pela dor nas costas Que vinha daqui da nuca Até o final da espinha Na hora ela ficou tão chocada Que ela foi curada Ela falou E agora? O que aconteceu? Eu falei Isso aí foi Jesus que te curou Você quer ter Jesus no teu coração? Ela falou assim Como é que é isso? Ela falou assim Só repita comigo a sua oração Daí na hora a gente fez Expliquei o evangelho A gente fez uma oração De entrega Lá na rua mesmo Lá na frente do restaurante E a amiga dela chorando Chorando Ela falou assim Faz anos que eu oro Por essa minha amiga Ela fez faculdade comigo Faculdade inteira Eu sempre orei Para que ela viesse A conhecer Jesus A gente terminou de orar Eu falei para a amiga dela Agora você vai discipular ela Você vai dar uma bíblia para ela Levar ela para a igreja Consolidar a fé dela E a gente saiu de lá Crendo Que o céu estava em festa Por mais uma vida Que se achega ao reino Entendendo que Às vezes é só você dar um passo de fé É muito simples Você ser sensível Ao voz do Espírito Santo E você vai ver Deus te usar E fluir em você E através de você